Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais uma gameplay de Monster Roy. Dessa vez a gente vai dar continuidade aqui nesse capítulo e vamos ver o que a gente tem o que fazer. Eu lembro que tem um negócio para fazer aqui, eu estava olhando o último vídeo que eu coloquei no canal, acho que é o canal Covid-17, capítulo 17. Aí eu percebi que dá para fazer um negócio só aqui? Deixa eu ver. Não, não é aqui não. Onde que era? Acho que é lá para trás. Deve ser aqui, ó. É aqui mesmo. Aqui ó, a gente pode... É essa aqui, ó. Entrar nessa mesa, certo? É aqui, galera, ó. Eu estava vendo o capítulo aí, eu vi que dava para fazer isso aqui, mano. Falei, opa. E o que que a gente pode fazer com ele? A gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos ver se a gente passa, opa. Por isso que é bom a gente olhar o nosso próprio jogo, né, que a gente sabe o que fazer. Aí, ó. Haha, beleza. Vamos aproximar aqui. Deixa eu ver o que que a gente tem aqui, né. Ah, tá, tá melhor. Opa, chupou, velho. Ah, agora você pode carregar mais bombas. Beleza, é só isso. Isso aqui vai ter mais coisa, velho. Aqui sobe. Aqui sobe. Aqui sobe. Aí, mas tá valendo, né, galera? Ah, sim. Agora eu entendi também esse esqueminha aqui, ó. Pra gente usar ainda a mesa aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá legal? Vou pegar esse aqui, né. Aí tem que ser ele mesmo, de qualquer forma. Porque quando a gente sai da bola, ela volta pro lugar de origem. Vamos lá, pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui. A gente acerta isso aqui. Aí. Muito bom, cara. Você olhar essa própria jogatina. E ver as coisas que você deixou pra fazer, né, cara. Bem, agora eu vou pra missão principal. Aqui, acho que já foi tudo, né. Não, tem esse cara aqui, ó. Dá pra entrar ali só pra não ser como. Certo. Tem que fazer um jeito. Certo. Não, não vou passar aqui, cara. Vou por cima, cara. Aquela pedra do dragão, cara, é uma mão com açúcar, cara. Você consegue voar sem demitir de tempo. Vou por cima. É uma mão com açúcar. Vou por cima, cara. Vou por cima. Vamos com açúcar. Beleza! Deixa eu ver aqui embaixo. Ah, eu caí aqui, mano. Não era que eu fiquei aqui, não. Ok. Vai aqui você, mano. Galera. Caramba, que fantasma é chato, mano. Certo. Aqui, ó. Ah, tem passagem. Eu sabia, mano. Quer dizer, eu desconfiei. Aqui, ó. Ah, tá. Ok. Parar um baú. Isso aí. Vamos ver se transformar, hein. Certo. O primeiro a fazer? Eu acho que é você Eu acho, né Não é não Não é não Só uma última tentativa Deixa eu ver se ele sobe Aí ele não sobe Não sobe Ok Temos um Peraí Meio que entendi Vamos ver se vai funcionar Será que eu não vou levantar aqui? Porque eu não vou levantar aqui Eu vou levantar aqui E aí É o começo, né? Beleza Ok É necessário pensar um pouco Acho que ainda tem que fazer isso que eu pensei E aí Ok Ah sim Salô Vai embora Ficato chato Quer aparecer no vídeo? Ele fica arranhando as costas no microfone aqui Vamos ver, vamos ver Caramba Ficato chato E aí Ficato chato E aí E aí E aí Acho que eu ia falar da meia-noite, era isso? Oxi Os caras passaram morrendo aqui Cadê? Tá aí atrás deles? Sei lá Tipo Mandu aqui fraco e forte E aí Oxi Ficato chato Ficato chato E aí Ficato chato Ficato chato O que é o cabelo azul? Receio que minha busca pela moça de cabelo verde tenha me trazido este lugar horrível É muito perigoso ficar aqui sozinho Vamos Olha Oxi Eita O cara deu um mega câmera hum e raia aqui, velho O cara deu um mega câmera hum e raia aqui, velho Caramba, onde foi que você aprende a fazer isso? Bem legal né, eu posso simbolicitar as minhas ações de ciências para disparar um raio de luz, mas preciso comer um montão deles para isso Quando eu estiver cheio de sofrimento, você pode mostrar minha direção e disparar um raio cruzando lá Ah ok Não quero comer o fantasma? Não é trabalho não Legal, incrível, eu tenho certeza que essa habilidade será muito útil É mesmo né Ok Bem, não vou me preocupar com o fantasma por algum tempo né Acho que eu vou pegar aquele baú ali, vamos lá Aqui tem que ser dinheiro Opa Ai peraí gente Ah tá ok Ah legal, entendi Cara, tudo tem tempo aqui Não Caramba Ok, deixa eu precisar de ser muito fácil aqui Ok, deixa eu precisar de ser muito fácil aqui Ok, deixa eu precisar de ser muito fácil aqui Ok, deixa eu precisar de ser muito fácil aqui Ok, deixa eu precisar de ser muito fácil aqui Ok, deixa eu precisar de ser muito fácil aqui Ok, deixa eu precisar de ser muito fácil aqui Ok, deixa eu precisar de ser muito fácil aqui O que ele tá dando as moedinhas e os negócios pra gente, né? Vamos, beleza? Vamos lá A gente consegue, hein? Vamos lá, subiu 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 Ué Puxa vida, hein? Legal É só cair Será que você come uns bichinhos aí, cara? Os fantasminhos Vai, vem Valeu Tem hora de voltar lá com a moção Ah não, deixou de comer que é melhor Roupa 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 OK Ah OK A gente precisa de fantasma no encontro, né? Pô, você podia pegar a pesagem, né? É, eu vou combinar nesse cara, velho. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tem esse negócio aí? Não entendi. Vamos ver isso, cara. Hum, eu não deixei passar, entendi. Tá, deve ter algum outro por aqui. Mais fácil, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixem. Um. Vamos lá. Eu acho que tinha um... Ah, é aqui, ó. Será que eu consigo entrar nele? Eu consigo, olha que legal. Tá, acho que eu tenho que falar disso aqui, que eu não estou entendendo. Ah, meu amigo vai comer vocês. Ok. 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 Ok, ok. 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 E aí 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 E o que eu estou fazendo aqui? Tchau, tchau, tchau. E aí, eu acho que ele é só um parcial, não. eu vou voltar lá para a noção que não é o que você tem que fazer o que você tem que fazer legal ah não puxa o 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 falei com ele o 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 Importantíssimo Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, acho que ele deve estar aberto né Ah, chato Ah, chato Só isso Ah Não tem mais coisa Esse voo Ah Esse voo aqui Ele cansa muito bom Se eu tivesse limitado ainda, eu estava ali na osse Entente É Certo Para 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 E aí 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 Vamos entrar no dentro de um cadeado, por que não? Não tem nada. Ah, esse negócio tira aí, gente. Beleza, mas dá para ir. Certo. Não. Ah, entendi. Ainda bem que eu consegui fazer, porque eu nem sabia que era bom ter feito isso. Certo. E você? Feito, eu acho. Ah, a gente voltou. Ah, entendi. A gente voltou para a sala principal. Ah, entendi. 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 E aí Então, não dava com as minhas sucesso 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 4 4, 2, 2, 6 4, 2, 6... 4, 2, 2, 6... 4, 2, 7... 4, 2, 2, 3... 4, 2, 3... 4, 2, 3... 5, 2, 3... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8...